Hoje tá, tá... TV Fama aqui, hein? Xuxa disse que sua ex-empresária Marlene Matos não queria paquitas negras. A Xuxa recebeu uma homenagem no Altas Horas do Serginho Groisman, né? E não que, não que, né? A pegada TV Fama seja necessariamente ruim. Hoje é segunda-feira, tem pouca coisa acontecendo, né? Então a gente pode ir trocando ideias sobre assuntos mais... Mais... Como é que eu posso dizer? Sem ser ofensivo. Mais leves, exatamente. O Leandro me soprou aqui. Mais leves. Xuxa disse que sua ex-empresária Marlene Matos não queria paquitas negras. A Xuxa... Ela é 60 anos que ela tá fazendo? O que é que tá pegando? Tem alguma efeméride, né? Enfim, não sei exatamente qual é, mas ela tá recebendo uma série de homenagens da TV Globo. Tão reproduzindo o show da Xuxa, né? Agora no Canal Viva, né? Aquele canal aqui. Eu falo toda a concorrência aqui, né? Mas também não tô concorrente com o Canal Viva, né? Porque essa hora deve estar passando a reprise de... Né? Sei lá o quê. Angélica. É... Como é que chamava aquela novelinha da Angélica mesmo? Que ela era uma fada? Puxa vida. Eu assisti isso aí, por incrível que pareça, já adulto, antes de trabalhar. Fugiu o nome. Porque tinha o Tony Tornado, lembra? Era Angélica, o Tony Tornado, a Mulher do Boninho. Puxa vida. Eu assistia todo dia. Bom, enfim. É... Outra coisa que o tempo nos ensinou, né? É... Ter um grupo na televisão de mulheres, né? Vestindo roupas absolutamente sensuais, né? Já é a tal da objetificação da mulher, né? Num programa infantil. Não faz o menor sentido, né? E só com paquitas loiras. A própria Xuxa admite isso. Ela mesma falou que ela tinha medo de... Colocarem no ar o programa de novo. O show da Xuxa. E colocaram, né? Porque era outro mundo, né? Pô, ela admitiu, admitiu, né? Ela confessou que ela... Lembra? Tem um vídeo aí também, que é uma espécie de meme. Dela supostamente pisando numa criança sem querer. Ela admitiu, pisou por querer. Chato! Né? Ela pisou por querer. Ela se irritou com a criança. É assim, tem coisa que você vê lá, você fala... Pô, como é que passava esse negócio na televisão? Mas era outro mundo. A gente sabe hoje que era errado. Naquela época, né? A sociedade era outra. E aí perguntaram pra Xuxa, né? Óbvio, agora em 2023, não devia ter... As paquitas não deviam representar minimamente ali seu público, né? E seu público tinha menina loira, tinha menina negra, tinha... Tinha tudo, né? E só tinha loira no programa, né? E aí ela... A Marlene não queria uma paquita negra. Mas eu fiquei encantada com a beleza da Adriana Bombom. Que estava na plateia e contou que foi figurante de um programa de apresentador em 1996. Enfim. Ninguém pesquisou pra mim o nome do programa da Angélica, né? Hã? Você tentou? Não conseguiu? Ninguém pesquisou pra mim. Obrigado.